Sejam bem-vindos a mais uma parte da Kampanjkisleve aqui no canal do Zang. Então na última parte nós começamos aqui a atacar Björnlin, né? Destruímos um exército deles. E a Catarin tá aqui repondo o que ela perdeu pra continuar aí os ataques. Por enquanto eu não vou dar essa idade aqui pro Krakadraki, né? Vamos esperar baixar mais ainda a corrupção. Então sem pressa. Bom, Nestor, Kuychev... Você vai vir aqui atacar a planície de Naglafari. Aí a gente finalmente vai ver como é esse Pegasus de gelo aí da Maga, que é do exército dele, tá? Esse outro Nestor, ele pode vir aqui pro Mute dos Gryllings. Você pode vir para... Aqui é a Força da Perdição, pra ajudar a segurar ele por enquanto. Tudo bem tranquilo aqui nessas regiões. Kisleve, vamos construir seu Marco agora que eu tenho dinheiro. Palácio de Bokihá, ou é Boká, não sei. Palácio de Bokihá, ou Boká, é o trono dos Soberanos Tsares. Uma de suas alas é inteiramente constituída de magia de gelo. Nossa, aumenta a renda gerada por todas as construções da província em 50%. Vou até construir um negócio aqui que dá renda só pra ganhar mais dinheiro. Agora eu vou juntar pra melhorar a Eringrade, eu acho. Só vou melhorar essa aqui antes. E vamos passar o turno. Eu não consegui ferir o mago deles que machucaram meu sacerdote Jursun, mas de boa, daqui a pouco ele volta. Então, pra caso alguém não tenha notado ainda, o YouTube agora tem um novo recurso dele, que é chamado de Estreia. Que é meio que quando eu vou subir o vídeo pra vocês eu posso programar o horário, né? Normalmente você já podia programar, mas agora junto com a programação vem a estreia. Que é tipo assim, se eu colocar pra postar assim que terminar de processar o vídeo, vai ter um timer acho que de um minuto e meio. Onde fica rolando um chat do lado do vídeo, como se fosse uma live, um vídeo ao vivo, né? E depois que acontece um minuto e meio, o vídeo começa a dar play e ele é reproduzido como se fosse um vídeo ao vivo. Então, você pode ficar conversando em tempo real com quem está assistindo naquele momento. Normalmente eu estou também na primeira... agora eu vou tentar ficar na primeira visualização. Assim que terminar a estreia eu vou ficar assistindo pra ver o que vocês estão achando. E depois que acaba a estreia, que é quando eu termino o vídeo inteiro, o chat fica em modo repetição pra quem for ver o vídeo depois. As pessoas podem analisar lá os comentários dos outros e assim vai. Então eu vou tentar fazer isso praticamente em todos os vídeos porque eu acho que fica uma interação mais legal do que vocês comentarem no vídeo, né? Fica mais dinâmica a conversa. Que aí eu estou vendo o que vocês estão vendo no mesmo momento. Eu vi que vou... Lembrando que eu já estou postando as enquetes dos comentários nos vídeos pra vocês votarem, né? Da próxima campanha... E da... Da próxima campanha do... Da Costa dos Vampiros, qual o senhor que eu vou julgar? São duas enquetes separadas pra não misturar os votos. Até a última vez que eu olhei Quem estava ganhando a campanha A próxima campanha era o Borremond O Mata-Feras, um senhor da Bretonha E na Costa dos Vampiros Quem estava ganhando é o Luthor Harkon Que é o que vocês viram no trailer Da Costa dos Vampiros, o cara do tapa-olho O Mata-Feras Não sei porque ele deu um fogo aqui em Al Haik Mas tudo bem Essa senhora de Ursum que subiu de nível Vou colocar pra você Liderança Nossa herói que subiu de nível também Vou colocar Especialista de novo Já que não dá pra melhorar as habilidades aqui Tenta assassinar Cadê o mago deles? Tenta ferir ele de novo Uma hora você consegue Fracasso Tudo bem Agora você, Nestor, vai atacar aqui essa galera Nem vou lutar Na verdade eu vou lutar porque eu quero ver o Pegasus Então vamos salvar E bora lá Começamos com 34 ventos de magia Tá ótimo Não precisa de mais que isso Estão meio que num acampamento ali na frente Pelo que dá pra ver A gente não tem muito espaço aqui Além de sair correndo pra cima deles E é o que a gente vai fazer Então a pedra aqui Que vai atrapalhar eu andar Eu vou separar mais unidades aqui Já que eu vou mandar eles ir pra frente De qualquer jeito Vocês pra cá Vocês pra cá Legião Grifônica na esquerda Filhos de Urso na direita Canhão fica aqui Morteiro fica aqui Nosso General no meio da infantaria E você aqui Vamos dar uma olhada aí nesse Nesse Pegasus O que que muda Pro outro Pegasus O da Bretônia Ou do Império mesmo Aparentemente Nada Só um nome bonito mesmo Pegasus de Gelo Todos vocês Espera aí Eu esqueci de colocar vocês Grupo 3 Grupo 4 Todo mundo Menos artilharia Pra frente Nosso canhão já tá dando uns tirambaços aí na galera Gosta sim Não acerte a pedra Acertou a pedra Acertou a pedra Não acredito Agora que você tem esses Pegasus Você pode ir lá jogar magia Super tranquilo Se tiver longe da galera Dos arqueios deles Não atrapalha em nada Jogue uma magia aqui já Dá aquela machucada neles Sai do modo escaramuça Não persiga ninguém Vocês também Não persigam ninguém Vocês Desce bala aí Nesse cara Dando perfurante Em carruagem É morte Na certa Não deu tempo de dar outro tiro Senão a gente tinha matado O grupo dele Vamos mandar a cavalaria Aqui Eles jogaram buff E na verdade Que tá quase morrendo Não foi um inteligente deles Vocês Na verdade Vocês Miram aqui Vocês podem continuar Aí mesmo Me dar investida Aqui Buff Aqui Nosso general Pode ir pra cima Manda um ataque gelado Aqui pra cá Quem tem que derrubar O seu treador São vocês Muito engraçado Esses cavalos Pintados De branco Vermelho Quer dizer Acho que o cavalo É branco E pintado Vermelho Só a pata Sei lá Vamos jogar mais magias Aqui agora Vamos Chuva de granizo Vem segurando Essa bruxa de gelo Não era você Estar brigando Com ninguém Mas ok A carruagem Voltou Aí Enquanto o cílios De urso Vem por trás Atira Pela frente O general Vai lá brigar Com a chama Deles Adorei Essa bruxa de gelo Sério Queria que a Katarina Tive essas magias Que ela tem E acho que acabou Só tem aqueles Soltadores montados Então vou acelerar Enquanto a nossa Cavalaria vai pra longe Agora acabou Vitória contestável Beleza Vamos ocupar De novo Coragem Coragem insana Claramente rolou Um duplo Um Envolveu-se fisicamente Nos combates Durante as batalhas Bruxa itinerante Instinto Sorte Nenhum treinamento Formal E magia Você tem como dar errado? Armadura do apostador Já li Nestor Subiu de nível Vamos colocar pra você O que agora? Já pegou tudo aqui de baixo Do azul Então põe mais defesa Corpo a corpo É sempre bom Você desviar dos ataques Como é que é a nossa Brustade de equipamento? Não tem nada Então vamos colocar aqui O elmo de capaceiro Pra ela Quero que ela seja Bem sinistra Laminando pavor Talismã Resistência física Não tem nada De efeito constante Esse aqui já está Tudo sendo usado Põe esse aqui mesmo Reservamento de magia Mais 15 É bom Beleza Aqui então Tem o que? Taxa de pesquisa Baixas Linha de visão E o resto já está tudo sendo usado Ok Vamos só segurar a cidade aí também Enquanto a gente vai para as próximas Espera nessa província aqui Que na outra vocês vão ser para a transmissão Um green está vindo aí aparentemente Se ele conseguir pegar um multi ali Está ótimo Vou ter que vir aqui por trás Que é onde tem mais cidades Está 7 mil Acho que dá para melhorar aqui a Eringrad 7 mil Se alguém empresta 50 Para cada HQ Já ajudei bastante Em toda a sua campanha Aí Boa Agora deixa eu melhorar na Eringrad E passo o turno de novo Esqueci de movimentar a catarina Agora que eu me desliguei Aliança militar Não Obrigado Império Obrigado Amém Nam Lembrando que temos o link do Padre aqui na descrição, caso você queira ajudar o canal com alguma quantia, o site aceita doações até de R$1,00 para cima, qualquer quantia é bem-vinda porque vai demorar um pouco até eu conseguir ganhar, tem que ser centavos do YouTube porque precisa de mil inscritos. Lembrem-se de sorte que não te enviamos para... Bilbali, não, obrigado... Conseguiro bloquear meu exército ali... Tá bem chato esse mago aí do Björnlin... Tá atrapalhando bastante... O nosso mago voltou... Esse selvagem nascerá onde? É longe da gente, então tudo faz... Sub-impera-scape e se espalha bem debaixo da superfície, novos turos são escavados e o som de máquinas estranhas pode ser ouvido. O momento ocupa-se escavado em um... Em chivar blá 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 blá... Então Catarina a gente vai vir até... Aqui, acho que é a nossa província ainda... Aparentemente não, então vamos saquear... Para não ficar sofrendo atrição... Esse Nestor pode vir para cá... Eu vou marshalar os homens... Sigmar, comparação... Deve estar indo para baixo... Porque eu não sei... O Marimburgo pode tentar vir aqui e derrubar isso... Na verdade eu vim derrubar Bahia Polar... Tá mais fraco... Você vem aqui e tenta ferir esse cara de novo... Tá difícil... Você é o exército da Catarina... É... Então... Pode voltar para lá... O momento de Varga não tem quase nada ainda... Então vamos indo para cima lá... O Krakadagak está fazendo o que? Ah, eles pegaram o acampamento de Slav... Eu tenho quase certeza que não vou conseguir manter essas cidades aqui... Que a gente está pegando para eles... Então acho que eu vou só devastar mesmo... Porque não dá para manter a gente... Acho que eu só vou segurar também essa província aqui do acampamento de Varga... Porque... Eu já peguei uma cidade... Eu já estava com ela antes né... A corrupção já estava mais baixa... Se bem que a corrupção aqui também está baixa... Mas as outras duas pertencem a Marimburgo... Ah, sei lá... Vamos tentar segurar aí o que a gente conseguir... Porque não dá para confiar... Dar essas terras para Krakadagak... Você se aproxima aqui também... Para brigar ali no Mut... Galera, tudo combinando o Outfit aqui... E... Deixa eu ver... Deixa eu já mexer todo mundo... O que é o Emperor? O Norisland eu já dei um alvo também né... No campamento de Varga... Então muda e vem para a congregação aqui... Espera... Lens de Defesa... Tudo bem... Cheguei de era ali... Está explicado por que não conseguia mandar ela atacar nada... Fala Feiticeira, não! Aí eu disse também que ia pegar a província mais longe aqui, que faz fronteira com o mar a oeste, porque é o caminho que eu vou ter para ir para os elfos negros, e aí eu vou ter onde me fazer reposição do exército, caso eu comece a perder as batalhas lá. Não, obrigado, as pessoas não desistem de pedir aliança militar comigo. Não tem mais motivo para fazer aliança, a invasão do caos já acabou. Voltem aos seus afazeres e para de mexer em um saco. Eles não erram uma ação? Aliança de defesa, eles quer que eu pague ainda? Só se você participar da guerra contra os Bjorne. Vamos ver se assim eles se mexem, pelo menos porque eles estão parados ali. Já fazem alguns turnos. Negócios brutais, todo mundo ganha dano da arma mais 20. Não li porque esse evento já deve ter aparecido algumas vezes na campanha, sempre aparece. Vamos colocar aqui força da arma. Catarin pode vir para cá. Nestor vem aqui para o acampamento. Não vou lutar, tomara que eu não perdi minha artilharia. Não sei como que eu perdi uma ainda, mas ok. Agora a província é nossa de novo. Decreto Imaculada. Guarnição, melhora a cidade. Vamos ficar aqui controlando a ordem pública agora. Para você, vamos colocar a resistência física, porque eu quero que você participe bastante dos combates. Essa província aqui é a que faz fronteira lá né. Tem essa outra aqui também de baixo, mas acho que eu vou ficar com a de cima. Então vamos começar pegando o boot aqui. Então você ataca primeiro. Você vim para cá. Você vim para cá. Você vim para cá. Mute. Na era. Vamos ocupar. Estabelecer aqui a ordem pública dessa província agora. Vamos precisar disso aqui. Põe você para manter a linha. E ordem pública. Nosso herói tenta... não tem dinheiro para fazer a ação, ok. Você tenta voltar lá para Catarin. Para de cobrar tributo aqui. Na verdade pode cobrar, porque a gente vai ficar olhando aqui de qualquer jeito. Fora da perdição, provavelmente você vai sofrer rebelião. Esse nosso herói aqui. Eles pagam a ordem pública também para cá por enquanto, já que você não tem dinheiro. Ponto de habilidade para quem? Nestor. Algum dos nossos trezentos Nestor da campanha aí. Mais pontos de habilidade. Bruxa do Gelo. Vamos colocar... Aqui. Calafrio. E passar o turno. Eu sei que a gente está saqueando a nossa própria província aqui. Por isso que a ordem pública deve estar horrível. Mas... Também que é só menos cinco de saque que a gente está sofrendo. Mas eu tenho que continuar saqueando para não sofrer a transmissão com a Catarin. Até chegar na cidade que eu quero. Avelorn. Não, obrigado. Eu já devo ter falado não obrigado umas quinhentas vezes nessa campanha. Eu já devo ter falado não obrigado umas quinhentas vezes nessa campanha. Opa. Não, eu ganhei o mapa sem querer aqui. Vamos lá. Se você recusou cinco vezes, para de pedir. Não faz sentido isso, ficar pedindo toda hora, todo turno, até começar a aceitar, mas eu vou começar a ser julgado em guerra que eu não quero. Vamos lá. 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 Vocês vêm para cá, vocês vêm ajudar com o mamute, vamos virar uma rajada de vento A gente tenta pegar o canhão de volta aí porque a gente precisa E atira queima-roupa mesmo nesses mamutes aí, também pode atirar queima-roupa na mantícora O gigante norsecano deles está quase caindo aqui, bichinho lindo hein, e caiu, falou gigante Os pingardeiros agora é hora de focar nos mamutes Filhos de urso, não tenta sair todos daí porque vocês estão apanhando bastante Esse gigante está perseguindo vocês Não dá para jogar o debuff Ah, Ivan, usa aí o seu debuff de dano da arma para acertar ele Está difícil conseguir pegar meu canhão com esses caras aqui hein Vamos só sair de perto aqui minha gente, morteiro, pode continuar atirando essa galera Daqui a pouco todo mundo vai morrer aí Ah, esses aí já eram Os mamutes aqui já estão querendo correr Vamos atirar nesse mamute que está correndo aqui, vai para cima do outro Catarina até conseguiu segurar bem contra o gigante, contra o mamute A qualidade de monstro que ele tinha, dá para imaginar que essa é uma batalha o tanto quanto tem Então tenta vir aqui um filho de urso em cada monstro deles Se ele vai dar para seguir já, tenta filmar só os gigantes do mamute que já está bom Não tem nada que reduz a velocidade dele né, infelizmente E eu duvido que a minha cavalaria vai alcançar algum deles Fugiu aí dois mamutes, é de boa Vitória acirrada Beleza Beleza, vamos executar os prisioneiros Deu para eliminar bastante gente do exército dele Só atacar de novo agora Então, vamos atacar de novo Bom, agora eu não vou lutar porque quase não tem unidade né Tomara que eu não perca nenhuma unidade por completo Ótimo Vamos executar de novo Pedra do Alvorada Pedra do Alvorada, uma pedra preciosa Que brilha a cada Alvorada, dizem que o portador é resguardado por um campo invisível A gente vai acampar aqui agora Você coloca investida, é o que tem para colocar Nestor, coloca o selo de Sigmar Reduzido na distância que você toma Aqui no multi a gente vai construir agora Precisa construir esse aqui né, 5 mil, só no próximo turno Bom, a gente tem espaço de cargo disponível Vamos colocar então você como nosso mestre espião Ahn Que nível necessário é 1 Posso colocar você como patriarca Você como tesoureiro E aí fechou, todos os cargos Ahn Pastor de novo Negócio como nossa renda tá meia, 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 meia O que que tá acontecendo com o Kislev Acho que tem uma entidade demoníaca se apoderando de nosso império Não basta ser 3 e 6, são 4 E aí 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 Atenção, reposição, mas você não tem nada de exército. Por enquanto a ordem pública aqui está de boa, com o tanto de exército que tem aqui em volta da cidade. E o bom é que essas cidades são uma próxima da outra, mas as rebeliões vão nascer todas no mult, então não importa se a gente pegar essas duas cidades aqui e a ordem pública ficar muito baixa, a gente vai conseguir defender com esses exércitos aqui. Aí só vai faltar essas três cidades aqui, que é a que eu estou esperando que Maremburgo ou Nordland ou qualquer outra facção que esteja aqui nessa região venha atacar, porque eu estou mandando uma opota aqui e ninguém vai. A campanha de Karakigaden é bem difícil, se vocês quiserem tentar jogar um dia, super recomendo. É um desafio que é para poucos, o começo dela é bem complicado. Ainda mais se você jogar com os mods lá do Quincy's Unlocker e etc, porque tem o aceitamento de Skavens que fica na província deles, e esses Skavens já começam com bastante unidade boa, então é bem complicado. Amém. 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 para o próximo turno. E ainda vai faltar um pouco de dinheiro se não gastar nada. Será cara que carga vai encarar toda essa galera aqui? Quero só ver. Eu acho que vou deixar só esse exército aqui cuidando da da província e vou continuar avançando com os outros. Então você vem para cá, você vem para cá, e o Nestor Ozukin fica aqui, não está recuperando quase nada no exército. Achei mais fácil ficar acampando lá de fora mesmo. Recupera devagar, mas recupera. Você então pode acampar. Estão em exército aliado ou território aliado, então recupera. Na verdade eles estão no nosso território, o aliado é mais para baixo. Espero que essa tribo aqui não decida atacar a gente também, porque senão vai demorar mais um pouquinho para a gente conseguir atacar os elfos negros. Se bem que eu acho que quem vai atacar eles sou eu, porque aí eu já pego essa região de neve aqui, pelo menos essa região aqui, e aí a gente já vai com essa Takaiz aqui de cima. Pelo menos eu pretendo conquistar até chegar aí na Garonne, até aqui, que é a região de neve. Depois disso acho que já é clima inadequado para a gente de novo. E aí 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 Beleza, arquiteto, planejar construções do começo ao fim, esse é um conceito estranho por aqui, esteja presente nas regiões, acompanhando o nome das construções, aumentou a renda gerada e o custo reduziu Agora eles usaram a instância de mineração que vai aumentar a experiência que eles saem por turno, é meio que o saque dos anões Eu acho que eles vão perder esse exército aqui, não sei como está esse exército do Jormungand Mas bom gente, vou encerrar essa parte por aqui porque o vídeo já está meio grande, então se vocês gostaram deixa seu like aqui embaixo Compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito, na próxima parte continuamos nosso avanço nos territórios de Norsk aqui, não falta muito agora Então acho que mais duas, talvez uma parte e a gente consiga pegar tudo Então vejo vocês na próxima parte da campanha de KissLev e tchau E aí